Música Arcebispa, Cidiocese, Metropolitana Dili, Dom Versígio do Carmo da Silva Estebe, Atetem, Jesus Cristo, Niematino, Mauricias, Ato Afonso, Rani, Routo, Niemoris. Música Páscoa, convida aí, Tassarami. Lihussi, Neomilia, Bamiça, Páscoa, Sábado, Aleluia, Igreja, Maria Imaculada, Concessão, Catedral Dili, Dom Versígio do Carmo da Silva Estebe, Atetem, Jesus Cristo, Niematino, Tomate e Cruz, Tamba, Atocasso e Marroto, Nisala, Nomorisias, Fali, Atolori, Na Roman, Maimundo. Tamba, Jesus Cristo, Niemorisias, Alakon, Moris, Nacucunian, Nbe, Ami, Sarani, Católica, Sira, Nia Fia, Nune, Jesus Cristo, Niemorisias, Roussima, Tene, Bele, Havon, Fila, Fali, Sraani, Ida, Gnia, An. Páscoa, convida aí, Tassarami, Atu, La Ostau, Maibia, Atembrani, Atu, Foti, Teneon, Hatteke, Balalehan, Tama, La Ihetanona, Boatida, Nebele, Hamate, Ite, Problema, Difficultade, Susarote, Nebeitahetan, Maibê, Naroman, Boat, Nebe, Jesus, Lorimai, Halakon, Teona, Nacucun, Maateninian. Jesus, Niemorisias, Malok, Dobensira, Eakalam, Páscoa, Maakhalakon, Nacucun, Siranebe, Hamihis, Tenefiya. Dala, Bara, Ita mozana, Samfeto, Hirakon, Nacucun, Dalabara, Ita labele, Itatauk, Noitakru, Tamba, Razão, Ita, Nifir. Ita, Nifir, Darumas, Semi, Riz, Tenefiya, Seiki, Wainhira, Qualya, Panaba, Jesus, Niemoris. Jesus disse Mas é que eu nos mostro, nós nos mostro, nós nos mostro, que nós nos mostro. Legenda Adriana Zanotto